Olá pessoal, nesse pequeno vídeo eu vou mostrar como se proteger de porta scanner utilizando o fire do microtik para quem não sabe o que é um port scanner nada mais é do que um aplicativo onde você pode verificar de um determinado rosto quais são as portas que estão abertas para planejar uma possibilidade de ataque ou vulnerabilidade bom, eu vou fazer aqui uma regra o fire eu deixei aberto aqui no microtik você pode ver que não tem nenhuma regra vou fazer uma regra dizendo o seguinte tudo que for com destino ao microtik, ou seja, input ao meu roteador protocolo TCP eu tenho aqui a guia extra e eu tenho o PSD bom, deixo como default add src to address list ou seja, quando eu identificar um tipo de conexão que está usando portas baixas e uma porta alta dentro de um determinado tempo um determinado peso eu vou pegar o endereço IP ou seja, pegar o endereço IP e colocar dentro de uma address list eu vou colocar aqui vou colocar aqui dentro de uma lista e posso determinar por quanto tempo este IP por quanto tempo este IP vai ficar nesta address list ok bom, feito isso eu ainda não bloqueei na verdade eu apenas identifiquei o próximo passo seria criar uma regra dizendo o seguinte tudo que for input e agora posso ser mais abrangente vindo daquela faixa de port scanner vindo daquela address list ação drop ok agora sim o meu bloqueio vai funcionar e posso também se eu quiser porque aqui eu estou determinando que é apenas input ou seja, apenas com destino ao microtik mas se eu disser que eu quero bloquear também com destino para dentro da minha rede poderia colocar aqui para forward e dizer que tudo que estiver vindo daquela lista de IPs lá que ele vai pegar drop ou seja, estou bloqueando agora também no canal forward que estiver vindo daquele daquela origem beleza? bom para testar isso aqui eu vou pegar o linux aqui e vou rodar o comando lá o nmap que é um port scanner muito conhecido port scanner muito conhecido estou colocando aqui o IP do equipamento que eu vou fazer o teste quando eu der enter vocês vão ver que ali a regra vai contar está certo? bom, olha lá já contou e ao mesmo e bem rápido também já começou a dropar vindo aqui em address list eu tenho já o IP de onde estou sofrendo aquele ataque na verdade não é bem um ataque ou seja, é a verificação de quais portas estão abertas bom ele vai demorar um pouquinho aqui e eu vou mostrar para vocês o que eu tinha feito aqui também em IP serviços IP services eu deixei aqui vários serviços ativos né que por padrão alguns já vem ativo no microchic um exemplo deles é a porta 22 é a CCH e que muita gente às vezes em fórum pergunta ah, estou tendo um ataque na porta 22 uma das formas que a pessoa identifica essa porta aberta é usando esse tipo de aplicativo ok bom, acho que está aí o objetivo foi alcançado que é realizar o bloqueio do port scan lembrando aí eu vou fazer outros vídeos com foco em FIRO com dicas e etc e até uma aula realmente sobre FIRO em microchic e vou postando aí os vídeos para vocês quem gostou do vídeo aí dá um joia para a gente ou curte a gente curte lá no Facebook e se tiver linkadinho pode me adicionar muito obrigado aí até o próximo vídeo e aí o próximo vídeo